Bem-vindo ao Diálogo Aberto e no programa de hoje vamos falar sobre a evasão escolar. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015 revelam que mais de 2,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. A mesma pesquisa aponta que a exclusão escolar afeta principalmente pessoas mais vulneráveis, aquelas que vivem em situação de risco. E para falar sobre essa realidade e apresentar as propostas do Fundo das Nações Unidas para a Infância, eu converso aqui no estúdio com Milena Silva, consultora de educação do Unicef. Obrigado, Milena, por ter vindo aqui falar para a gente sobre educação. E eu queria te perguntar o que é que caracteriza para o Unicef essa evasão escolar? Obrigada, Marcos, primeiro, pelo convite. Então, em nome do Unicef eu agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando sobre educação e especialmente sobre esse tema, evasão escolar, que é um tema de muita importância, principalmente para a melhoria da educação no Brasil. Então, você quer saber o que caracteriza essa evasão escolar? Primeiro, olhar esses dados, né? Olhar um Brasil. Eu não posso falar dessa evasão. E você trouxe dados bem recentes sobre a questão da evasão escolar. E aí que caracteriza, na verdade, nós no Unicef trabalhamos com a exclusão escolar. E aí que a gente trabalha com evasão, abandona escolar. Então, a exclusão é quem está fora da escola. Você trouxe primeiro esse dado de 2 milhões... E 800 mil crianças e adolescentes. Isso, que estão fora da escola. Isso a gente fala em Brasil. E aí você trouxe a questão dos mais excluídos. E uma das principais causas dessa evasão, desse abandono, dessa exclusão escolar é a questão socioeconômica. A questão da pobreza. Porque hoje, os últimos dados, dados oficiais de 2015, revelam que em torno de 53% dessas crianças que estão fora da escola, que estão sob exclusão escolar, vivem ou recebem suas famílias em torno de um salário meio e um salário mínimo. Se esses dados são a nível de Brasil. Brasil. E aí uma das principais causas, a gente, pelas evidências, pelos trabalhos, pelas pesquisas que são feitas, é a questão socioeconômica. Mas além dessa questão socioeconômica, existem outras variáveis que vão interferir diretamente nessa evasão, nesse abandono escolar. E aqui é importante, antes de se falar dessas evidências, é trazer um pouco dessa questão do que é uma evasão escolar. Perfeito. E o que é um abandono escolar. Que o Unicef, na verdade, ele trabalha com exclusão escolar, com foco em um indicador de abandono. Então, a evasão escolar é quando esse aluno é matriculado na escola, ou por abandonar, ou por ser reprovado. No outro ano, ele não retorna à escola. Se caracteriza uma evasão escolar. O abandono é quando ele está cursando e abandona por algum motivo. Que aí eu já coloquei uma situação socioeconômica. Eu posso colocar uma outra situação, que é a gravidez na adolescência, trabalho infantil, exploração sexual, bullying, enfim. Outros fatores que vão contribuir para essa questão do abandono ou da evasão. Então, aqui é importante deixar claro que o Unicef trabalha nesse contexto de exclusão escolar. Quem está fora da escola? Então, o Unicef atua no Brasil, na Amazônia Legal e no semiárido brasileiro, com o estado dessas duas regiões, onde ele atua principalmente, não só na área da educação, ele trabalha articulado com a saúde e com a assistência. Todos os indicadores da educação, eles têm uma relação bem direta, assistência e saúde é de fundamental importância para se olhar esse indicador. A própria falta de saúde leva a uma exclusão ou um abandono? Sim, porque uma das evidências é alguma criança que tem alguma deficiência, alguma doença, que não tem como chegar até a escola, não tem como sair da sua casa. Então, essa questão tem que estar muito bem atrelada à questão assistência social, saúde e educação. Então, o Unicef trabalha de forma intersetorial. Ele atua para essas questões, aqui a gente está falando especificamente de evasão escolar, e nós atuamos de forma a tratar da exclusão e não só usar o termo evasão, exclusão escolar, mas atuando intersetorialmente, atuando junto, principalmente aos governos, isso aí a gente é União, Estado e Município. A nossa atuação é intersetorial, trabalha com a sociedade civil, com ONGs, mas principalmente com os entes federados. Ou seja, leva as situações, leva as evidências de cada situação de exclusão escolar para dialogar com esses entes em função de políticas públicas que possam diminuir, melhorar essa situação que o Brasil e seus estados, seus municípios vivem. Então, assim, falando em termos de dados, esses 2.860.000 a nível de Brasil, se a gente for falar de Amazônia Legal, a gente tem em média 26 mil habitantes, 26 milhões de habitantes, e desses 26 milhões de habitantes, 40% é criança e adolescente. Desses 40%, 20% estão fora da escola. Então, a gente tem aí um percentual alto. Muito alto. Muito alto, né, dessa população que está fora da escola. Aí nós vamos, especificamente, estamos aqui no Pará, onde o Unicef tem o seu escritório, né, aqui no Pará, e falando de dados do Pará, nessa questão, né, da exclusão escolar, a gente toma como base o abandono, que aí a gente tem em média 3% nos anos iniciais, que aí é a população ali de 6 a 14 anos, que dá em torno de 24 mil crianças que estão fora da escola. Quando a gente fala de 3%, a gente pensa que é poucos, né? Isso. Mas quando você vai fazer uma análise maior, 24 mil crianças estão fora. É muito grande, né? Muito grande. E se nós formos para os anos finais do ensino fundamental, que aí a população, né, é a partir dos 14 anos, de 10 aos 14 anos, e aí nós temos em torno de 7%. E aí falando isso em número, 34 mil crianças. Aí nós vamos para o ensino médio, isso aumenta um pouco mais. Está em torno de 18% o nível de abandono, né? O índice, na verdade, de abandono é em torno de 58% de jovens e adolescentes que estão fora da escola. E aí, como estratégia, a gente pode pensar e falar em quanto o Unicef, para melhorar essa situação que você fez. A primeira pergunta foi como o Unicef atua, né? Nessa situação de evasão e que nós trabalhamos com a exclusão. Ele usa como uma estratégia principal, principal, primeira, a questão do selo município aprovado. Isso é uma estratégia do Unicef. Do Unicef. Mas antes de falar desse selo, eu queria te perguntar uma outra coisa. Sim. Nós temos duas frentes de abandono, pelo menos eu penso. A primeira é a questão socioeconômica das famílias. E as escolas, elas estão aparelhadas suficientemente para manter esses alunos em sala? Aí uma questão também, dentre as questões que provocam o abandono, a evasão, a exclusão escolar, tem a questão educacional, propriamente. Aí nós temos evidências de infraestrutura, falta de infraestrutura, falta de transporte escolar, falta de qualificação profissional, conteúdos que não estão correlacionados com a realidade do aluno. Então, nessa questão preparada, as escolas, as escolas têm um cotidiano, as escolas têm uma situação escolar, mas que vão influenciar negativamente para esse abandono, essa evasão de crianças e adolescentes, com a falta de infraestrutura, falta de merenda escolar, falta de profissionais qualificados. Então, realmente a escola, ela tem um projeto político-pedagógico, ela tem as suas ações pedagógicas, mas esses fatores, de acordo com pesquisas, com evidências que foram realizadas, elas contribuem para esse abandono, para essa evasão escolar. Tu tens estatística de quais são as causas mais frequentes, por exemplo, você falou de gravidez na adolescência, trabalho infantil, mas tu tens uma causa que é mais frequente em relação às outras, ou elas se equiparam? Assim, a mais frequente é gravidez, mudança de endereço, é exploração sexual, trabalho infantil, são as principais causas, podemos dizer assim, as principais causas, elas se configuram nessa natureza. A questão socioeconômica que eu falei, que há mais 53% no Brasil, é um percentual muito alto, de 2 milhões e 800 e... 800 mil crianças e adolescentes. 800 mil crianças e adolescentes, você ter 53% que vive... Mais da metade, né? Mais da metade em situação de pobreza. Isso daí gera a ida mais cedo para o mercado de trabalho, tanto de criança como adolescente, a gravidez precoce. E esses são os principais fatores que influenciam nesse abandono e nessa evasão escolar, consequentemente, na exclusão, né? Isso vai trazer problemas futuros para esses adolescentes e essas crianças, na verdade, quando eles evadem da escola. Com certeza. Uma das questões, assim, uma das consequências, e isso é o isento, tem que estar muito preparados para tratar de uma outra questão que tem uma relação bem próxima, quando se abandona, quando se evade a escola, é a distorção idade séria. A distorção? Idade séria. Onde esse aluno, abandono, onde esse aluno sai da escola por essas razões que nós colocamos aqui e, quando retorna, ele retorna com uma idade que não é a idade certa para aquela faixa etária. E aí a escola tem que estar preparada para atender esse aluno da mesma forma que está atendendo aquele que está na idade certa. E, atualmente, falando de Amazônia, Amazônia Legal, é a região com os piores indicadores de distorção idade séria. São indicadores muito altos. Consequentemente, a gente trata, acompanha alguns estados da Amazônia Legal, onde esses indicadores, eles são bem altos. E há exemplo que nós temos o estado do Pará, que apresenta os indicadores bem altos em torno de, nos anos iniciais, de 26%, altíssimo, nos anos finais, 34%, no ensino médio, 58%. Então, assim, a distorção é uma questão que está relacionada diretamente com a questão do abandono e da evasão escolar. Se a gente for falar a nível de Brasil, então, o estado do Pará é um dos que apresentam mais índices de evasão? Não mais. Ele é um dos. O estado do Pará, ele se configura dentro dessa situação de maiores índices educacionais que vão afetar o afastamento, a exclusão escolar, é um dos. Não é ou, mas é um dos. Com ele, tem outros, como o Maranhão. O Maranhão é bem próximo do estado do Pará. O Amapá é bem próximo do estado do Pará. Então, assim, ele é um dos estados que apresentam indicadores, assim, com os maiores índices. Principalmente nessa área de distorção ainda de série, do abandono, da reprovação. Enfim, nessas situações, o estado do Pará, ele é um dos estados. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Vamos fazer um breve apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Diálogo Aberto. Está falando justamente sobre a evasão escolar. Você pode participar dos nossos programas com temas e reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos com o programa Diálogo Aberto. E hoje tratando de um assunto muito importante para a educação, que é a evasão escolar. Eu estou conversando com a consultora de educação do Unicef, Milena Silva. Está falando justamente sobre o processo de evasão no Brasil, na Amazônia e aqui no Pará. Milena, a gente conversou muito sobre dados, informações. E o Pará falou que é um dos estados que tem o maior índice de evasão escolar. Como é que o Unicef se organiza diante de tantas frentes para combater essa evasão escolar, já que nós temos também exploração sexual, nós temos abandono, enfim. O Unicef dentro desse cenário, e aí nós não podemos deixar de falar num cenário brasileiro, que ele não atua só no estado do Pará, é um cenário brasileiro, de várias exclusões. Aqui nós estamos falando de uma exclusão escolar. Então, as estratégias do Unicef são principalmente para os invisíveis. Meninos e meninas, sejam ele onde estiver as ações, as estratégias do Unicef, em função de crianças e adolescentes que vivem em situação de exclusão. Quando você fala de invisíveis, quais são essas populações invisíveis? Principalmente ribeirinhos, principalmente quilombolas indígenas. As crianças que estão nos grandes centros urbanos, que vivem nas periferias em condições também precárias, sem acesso aos serviços, por algum motivo. Então, o Unicef, ele tem a missão de trabalhar em função dessas crianças, seja ela qual for, seja ela onde ela esteja. Então, é em função de crianças e adolescentes em situação de exclusão social. E aqui nós estamos falando, especificamente, da exclusão escolar. E aí, uma das estratégias que o Unicef utiliza para trabalhar essa questão da exclusão no Brasil, e aí a gente reporta para a Amazônia Legal e o semiárido brasileiro, o selo município aprovado. Nós estamos agora em uma edição que é 2017 a 2020. O selo é uma estratégia que trabalha com a gestão pública municipal. Acompanha a gestão pública no período de quatro anos. Então, o foco é na participação social, na mobilização. O que é que o município deve fazer para ter esse selo? Primeiro, o município deve aderir. Estão, aí eu aproveito a oportunidade para convidar todos os municípios da Amazônia Legal para fazer adesão. E aí os gestores, os prefeitos, devem fazer a primeira adesão e acessa o site do Unicef, do selo, para fazer essa adesão. E, posteriormente, se firma um compromisso dos entes municipais com o Unicef, juntamente para estabelecer indicadores. O Unicef traz indicadores voltados tanto para a área da saúde, assistência e educação, para acompanhar por meio de uma linha de base inicial. Nós vamos estar utilizando, especificamente da educação, nós temos o último censo de 2015. Dentro da educação, o indicador que nós vamos estar acompanhando é o índice de abandono, é a questão de quantas crianças estão fora da escola e a distorção idade séria. E, nesses quatro anos, o Unicef cria várias estratégias de formação, de mobilização social. Então, o Unicef atua especificamente nessa linha de acompanhar por meio de uma linha de base esses indicadores. E, como resultado, ele trabalha, na verdade, com gestão por resultado. Ou seja, eu tenho um indicador que a intenção é que, em quatro anos, essa gestão municipal, ele possa melhorar esse indicador. Melhorar significa diminuir essa evasão. Diminuir a evasão, diminuir o abandono, diminuir a distorção idade séria. Então, a ideia é que se acompanhe, se monitore e se avalie. Isso com uma participação social, que é fundamental. A mobilização, a participação de crianças e adolescentes. Então, um engajamento social. Então, assim, o Unicef, ele trabalha não só com uma relação direta com prefeitos e secretários. Mas a ideia é que esses agentes públicos possam trazer à sociedade para discutir. Como é que está a situação, né? E aí a gente está falando da educação, da educação no seu município. Como nós, o que podemos fazer para melhorar? Então, a ideia é essa. O Unicef trabalha nesses quatro anos, como estratégia, para melhorar as condições de cada menino e menina que vive nessa situação de exclusão. Então, a percepção dessa situação deve ser do município e a contrapartida seria a implementação de políticas públicas no combate à evasão, ao abandono. Isso. Porque o município, ele deve olhar o município como território. Quando nós falamos em rede de ensino, o Unicef, ele faz uma articulação com o Estado, município e união. Então, ele se olha território. Quando se olha o município, ele vai olhar todo e qualquer criança e adolescente. Se não for de sua competência atender, aí nós estamos falando de ensino médio, em algumas situações, ensino fundamental, que alguns Estados, o Estado ainda atende o ensino fundamental, principalmente nos anos finais. Qual é a ideia? Que município dialogue com o Estado e faça essa intervenção. Então, a ideia é olhar o território. O Unicef trabalha para que se olhe o território. Mesmo ele tendo um direcionamento para a gestão municipal, a ideia é que se trabalhe o território, independente de se a criança vai ser atendida pelo Estado ou pelo município. E uma, dentro dessa estratégia que o Unicef, aí um exemplo assim, aqui no Pará, que eu posso trazer para exemplificar essa ação intersetorial, essa ação integrada do Unicef junto ao governo estadual, aos municípios. O Pará tem o Pacto pela Educação no Pará, onde ele também estabelece uma linha de frente na questão do fluxo, que inclui a questão do abandono, da evasão, da reprovação. E um foco, hoje, ele tem um grupo de trabalho que envolve profissionais da saúde, da assistência e da educação. E eu, pelo Unicef, participo desse grupo de trabalho na área da educação, onde se pensa as estratégias para melhorar esses indicadores, para melhorar esses índices, alto índices de distorção, alto índice de abandono. Então, a estratégia, uma, a gente pode exemplificar a ação que hoje, no Estado do Pará, o Unicef está em conjunto com o Estado, é no Pacto pela Educação. Hoje, tem-se em torno de 75 municípios que aderiram ao pacto, porque o pacto, ele não pode funcionar apenas de forma única, apenas o Estado colocando as situações. O município, ele deve dialogar com o Estado. Então, quando eu falo em território, é justamente o exemplo é esse que eu estou trazendo, onde Estado e município, eles devem sentar para dialogar, para pensar e para, principalmente, para implementar as políticas públicas que vão melhorar essas condições. Você falou em 75 municípios, praticamente metade dos municípios paraenses, né? É, mais da metade, é, é, em torno, e assim, ele está, o Pacto pela Educação é aberto aos 144 municípios, só que para afirmar um compromisso entre os entes, se criou, a Secretaria de Educação do Estado se criou um termo de adesão, onde os municípios assumem o compromisso junto ao governo do Estado para trabalhar nessa questão. Não que os demais não façam esse trabalho, mas a gente está falando do exemplo, né? De uma ação em conjunto, onde o Unicef atua. E aí o Unicef, ele atua principalmente levando a questão do selo para articular com o Pacto. As estratégias, elas são bem próximas, elas se aproximam muito. Então, os indicadores que o Unicef acompanha em quatro anos, é o indicador que a Secretaria de Estado de Educação acompanha, é indicador que a saúde acompanha nas suas ações, é indicador que a assistência acompanha. Então, assim, cada um trabalhando separadamente, nós não conseguimos ver resultado. A ideia é que se trabalhe em conjunto. Então, o Unicef vem com essa estratégia justamente para articular o selo trabalho e uma gestão. Então, nós temos quatro anos para acompanhar aí, que facilita. E nós temos bons resultados quanto a isso. Sim, era isso que eu ia te falar. Quais são os resultados? Você tem estatística já de resultados? Sim. Melhoria aqui no Estado do Pará, na última edição. Os municípios que participaram do selo, eles tiveram melhorias. Receberam, foram certificados. Foram reconhecido o certificado, o reconhecimento é um reconhecimento internacional, onde ele recebe esse reconhecimento porque ele melhorou o seu indicador. Então, os municípios que foram certificados aqui no Pará foram reconhecidos foi porque melhoraram o seu indicador. Isso a gente vai ter assim com mais clareza, esses dados, esse resultado, na divulgação do próximo censo, que nós não temos ainda. Nós podemos falar dessa certificação, mas assim, com esses dados, com esses resultados, é na publicação do próximo censo. Então tá, a certificação é dada para aqueles municípios que concretamente combateram a evasão escolar. Isso. Então, quando eles assinam, quando eles fazem adesão ao selo, eles se colocam em condição de melhorar os desafios que tem em seu município, no seu território. E a certificação, ela vai nessa direção, porque aquele município, ele conseguiu melhorar aquele indicador. O Unicef, ele sugere aplicação, ele sugere métodos para combate ou ele só provoca, só não, mas provoca essa reflexão? Ele provoca e trabalha, como eu lhe falei, ele trabalha na questão da formação, de competência, da gestão pública, trabalha na formação de competência dos profissionais de educação, de saúde e de assistência. Trabalha na questão da mobilização social, onde ele empodera a sociedade para estar juntamente com os entes municipais dialogando. Então, ele não só faz a provocação, mas ele também assume, atua nessa questão. Então, assim, é um trabalho grandioso, mas é um trabalho que a gente tem um grande retorno. E aí, continua, aqui no Pará e na Amazônia Legal, como um todo, nós estamos aí esperando que municípios se inscrevam, que municípios façam adesão para essa próxima edição. E aí, dentro, complementando essa estratégia do selo, hoje, especificamente hoje em Brasília, está tendo o lançamento de uma ferramenta que ela vai justamente ajudar o Brasil como todo, nessa busca, onde estão esses 2 milhões e 800 mil crianças e adolescentes que estão fora da escola. Então, uma ferramenta chamada busca ativa escolar, onde vai possibilitar que em cada município, em cada estado, se identifique onde estão essas crianças, em que condições elas estão. E, a partir daí, criar estratégias para inseri-las no contexto escolar. E que vai melhorar muito, essa ferramenta vai melhorar muito, na verdade, o dimensionamento de combate à evasão escolar. Com certeza, é uma ferramenta, assim, eu não tenho aqui, hoje está sendo lançamento, mas a gente pode depois conversar mais sobre essa ferramenta. Uma ferramenta que vai, assim, melhorar e muito, principalmente, a identificação, porque nós temos evidências que se abandona, que as crianças estão fora da exclusão escolar por gravidez na adolescência, por trabalho infantil, por exploração sexual, mas nós não sabemos onde estão essas crianças. Perfeito. Então, essa ferramenta, ela vem, justamente... É o encontro de uma necessidade, né? Isso. É favorecer a melhoria desse indicador. É certo. Nós já estamos, na verdade, no final do programa. Queria te agradecer por todas essas informações e parabenizar a Unicef por esse belíssimo trabalho de combate à evasão escolar. Nós que agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para outras situações, outros temas, que possam colaborar com a melhoria da educação, da saúde e da assistência no Brasil, consequentemente, nos estados e aqui no Pará. Muito obrigada. Muito obrigada. Você pode participar do Diálogo Aberto pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Daqui a pouquinho a gente volta com o Diálogo Aberto. E neste bloco do Diálogo Aberto, nós vamos tratar da doença de Parkinson, esse mal que afeta o sistema neurológico, principalmente o cérebro, e é comum na terceira idade. E segundo dados da Secretaria de Saúde Pública aqui do Pará, cerca de 5.200 idosos têm a doença aqui no Estado. A fisioterapia é uma dessas formas de tratamento. E eu recebo aqui no estúdio a fisioterapeuta Deise Silva. Ela participa do projeto de Parkinson na Universidade Estadual do Pará. Você pode participar do programa Diálogo Aberto fazendo perguntas pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Deise, obrigado por participar do programa. Primeira pergunta para você, o que é o mal de Parkinson? Bem, o Parkinson é uma doença degenerativa, a gente chama neurodegenerativa, porque ela degenera algumas estruturas do sistema nervoso. É uma estrutura chamada substância nigra, que produz uma substância chamada dopamina. E então, a ausência dessa substância faz com que o paciente apresente aqueles sintomas clínicos que o paciente com Parkinson apresenta. Pois é, e eu ia te perguntar quais são esses sintomas e como eu posso caracterizar que uma pessoa está cometida da doença? Bem, nós temos um sintoma clássico, que é o tremor. Associado a ele, podem existir outros, que seria um que a gente chama de bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos. Então, o paciente com Parkinson, ele passa a ter movimentos mais lentos. Temos também alterações posturais. Ele passa a ter uma curvatura maior de tronco, fica com o tronco curvado para frente. Ele apresenta também uma marcha chamada marcha festinada, que é uma marcha de passos curtos e rápidos. Então, essas características, elas são bem clássicas na doença de Parkinson. Então, todo o portador de Parkinson, ele possui esses tremores? Não, pode variar. Alguns não vão apresentar esses tremores no início, vão ter os outros sintomas. Por exemplo, ele pode começar com essa lentidão, pode começar com outros sintomas e em seguida apresentar os tremores. Ou não, pode começar com a rigidez, que ele também tem um aumento do tônus muscular, uma alteraçãozinha muscular que faz com que os seus músculos fiquem mais rígidos também. Então, isso varia muito. Tem essa tríade que é clássica, a bradicinesia, a lentidão dos movimentos, a alteração postural, o tremor. A marcha também pode vir associada, mas não são todos que vão apresentar os quatro sintomas ou os três sintomas principais ao mesmo tempo. Pode variar de um paciente para o outro. A família aí é importante para a detecção, principalmente porque afeta muito mais a pessoa idosa. Sim, às vezes a família observa até antes mesmo do paciente, principalmente quando o paciente começa a apresentar essa lentidão. Então, nesses casos, alguns familiares percebem o cuidado da família, é sempre muito importante. E me diga uma coisa, como é que a gente pode prevenir ou tratar uma doença dessa? Bem, existe o tratamento medicamentoso, existem várias drogas no mercado que servem para minimizar os sintomas. Existem também cirurgias que são feitas nas estruturas comprometidas. Existe a estimulação cerebral profunda, são tratamentos médicos, tratamentos clínicos. E nós temos também os tratamentos conservadores, que são feitos por equipe de reabilitação, equipe multiprofissional. Então, esse paciente, ele não vai ter só esses sintomas motores que a gente falou. Ele também vai ter sintomas não motores, como depressão, alterações de linguagem. Então, essa equipe multidisciplinar, ela é muito importante para a reabilitação desse paciente. Desde o psicólogo até o educador físico, todos os profissionais juntos, eles atuam de forma bem importante na prevenção do agravo desses sintomas, né? Prevenir que essa doença, ela se agrave, que esses sintomas aumentem. Você participa de um projeto, né? Dentro desse projeto, qual é a frequência desses sintomas? Ou apresentam todos, apresentam mais um, menos um? Bem, na verdade, na UEPA, nós temos vários focos de atendimento a esse paciente. Temos a reabilitação propriamente dita e temos também um projeto ofertado pelo LERES, o Laboratório de Exercícios Resistidos, conduzido pelo doutor Eric. que acontece lá no Campus 3, que é foco na musculação. E a gente também acabou de concluir agora há pouco um projeto do Pilates. Esse a gente já teve os atendimentos e agora está analisando os resultados, né? Para poder estender a uma quantidade maior de pacientes. Como é que é feito o tratamento com foco na musculação? Na musculação, o professor Eric, ele tem recebido pacientes, desde pacientes leves com sintomas, porque o Parkinson, ele começa geralmente unilateral. Então, os tremores começam apenas em um segmento do corpo, como a mão, a perna. Então, são bem discretos. E depois, eles vão, à medida que passa esse período de diagnóstico, né? Esse tempo de diagnóstico, esse tempo de doença, eles vão se agravando, vão se estendendo a outros locais do corpo. Quais são os outros locais? Não, aí, como eu falei para você, né? Ele começa unilateral, mas ele pode passar para... Depois, ele se estende ao outro membro superior, depois para uma perna, depois para outra perna. Aí, a face também, ele perde a capacidade de mímica facial, ele fica com uma hipomímia facial. Então, os movimentos da face diminuem. A musculatura responsável pela fala também apresenta uma rigidez. Ele fica com dificuldades de articular a palavra. Então, ele fala mais lento, fala com dificuldade, fala mais baixo. E aí, entra o profissional da fonoaudiologia também, para atender esses pacientes. Então, tem que ser realmente uma equipe multidisciplinar. O Parkinson pode afetar a respiração também? Sim, porque ele tem um padrão rígido que também pode comprometer a musculatura respiratória, né? A nossa musculatura respiratória, ela é responsável por essa expansão pulmonar. Mas isso, geralmente, só acontece nas fases mais tardias da doença, naqueles pacientes que estão gravemente já comprometidos com a doença. Não é comum esse acometimento respiratório precoce. Quando você fala de que ele tem dificuldade até ao falar, isso, a equipe multidisciplinar, a gente pode detectar isso. Por exemplo, nessa situação, seria um fonoaudiólogo que teria que perceber? Sim, o profissional da fonoaudiologia, não só para fala, mas também para ajudá-lo na deglutição. Em alguns casos, ele começa a apresentar engasgos e o fonoaudiólogo é quem é o profissional responsável por essa parte do tratamento. Pois é, eu queria que você falasse, já que você é fisioterapeuta e participa, como é realizado esse processo lá na UEPA? Como é que é o projeto? De onde ele veio? Qual o objetivo dele? Pois é, ele começou de um trabalho de iniciação científica que foi orientado pelo doutor Eric, que era o trabalho do educador físico do Leon. E eles fizeram um projeto pequeno, baseado nisso, no impacto do exercício resistido, sobre esse comprometimento motor nos pacientes com Parkinson. E foi um trabalho que tomou proporções, assim, que transpuseram os muros da universidade. Hoje em dia, ele tem pacientes até de cidades mais próximas aqui do interior, então não tratam só pessoas daqui da Grande Belém, mas temos pacientes de Santo Isabel, pacientes que vêm de outras cidades por conta do projeto já. Como eu falei pra você, ele é conduzido pelo professor Eric, com alguns acadêmicos de fisioterapia, acadêmicos de educação física também, que participam lá. E eles fazem musculação duas vezes por semana e os resultados são fantásticos. Já é descrito internacionalmente na literatura que os exercícios resistidos, eles são muito bons pra retardar esse agravamento desses sintomas da doença. Você falou exercício... Resistidos, musculação. Então, a musculação, ela é feita, ela é composta por exercícios resistidos, né? Exercícios em que o paciente, ele vai carregar algum peso, fazer exercícios com alguma resistência. Por isso que nós chamamos de exercícios resistidos. Esses exercícios, eles são comuns em qualquer outra academia? Ou são os mesmos que as academias normais praticam? Sim, são exercícios que podem ser praticados em qualquer academia. A diferença, assim, dele optar ou não pela academia é que lá no projeto o atendimento é individual. Então, o paciente, a gente que frequenta algumas academias, a gente sabe que nem sempre o professor tá lá disponível o tempo todo pra nos corrigir os exercícios, pra dizer se tá certo ou não, aquela intensidade tá certa ou não pra você. E lá no projeto, cada aluno fica individualmente com o paciente. Então, o paciente é assistido da hora que entra à hora que sai. Todos os exercícios são acompanhados por algum aluno e, geralmente, o professor Eric ou eu estamos lá pela sala de musculação. Você falou da questão do educador físico dentro do processo de reabilitação da pessoa que sofre do mal de Parkinson. E agora, como a fisioterapia contribui para essa reabilitação? Pois é, a fisioterapia, a gente também faz exercícios resistidos, só que numa intensidade, com outros objetivos, não que sejam os objetivos da musculação. Então, quando o paciente de Parkinson vai para um fisioterapeuta, ele faz exercícios, a gente coloca, geralmente trabalha ele, pode trabalhar ele na esteira. A esteira, por conta das alterações da marcha, que eu já falei pra você, né? Então, ele tem essa marcha mais lenta e o uso da esteira também já tem evidências internacionais. Então, a literatura internacional já fala desse benefício, o fisioterapeuta pode utilizar a esteira ergométrica para esse tipo de paciente. O fisioterapeuta também trabalha equilíbrio de um modo geral. Então, nós fazemos exercícios com bolas, exercícios com superfícies instáveis, como discos que desequilibram o paciente para trabalhar o equilíbrio. Nós também trabalhamos o alongamento desse paciente, que ele também tem tendências a encurtamento. Então, a gente faz um trabalho bem voltado para a funcionalidade, para manter a capacidade funcional desse paciente, para manter ele mais ativo, realizando as suas atividades do dia a dia por mais tempo. E isso também é papel, na verdade, as atividades de vida diária também já entrariam outro profissional, que interfere com mais afinco nessa área, que seria o terapeuta ocupacional. A Desi, daqui a pouquinho a gente vai falar do terapeuta ocupacional também. Você pode participar do programa Diálogo Aberto pelo nosso WhatsApp, número 98802-3444. Daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos com o Diálogo Aberto e hoje falando sobre a doença de Parkinson. E eu converso com Deise Silva, profissional fisioterapeuta, que atua na reabilitação de pessoas com a doença de Parkinson. E nós falávamos, Deise, ainda há pouco, sobre o terapeuta ocupacional, que atua também diretamente nesta reabilitação. Pois é. Um dos papéis do terapeuta ocupacional é fazer com que o paciente, ele consiga executar as atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. Quais seriam essas atividades? Tomar banho sozinho, preparar a sua alimentação, ser capaz de cuidar da sua casa, das suas coisas, das suas necessidades básicas. Então, o terapeuta ocupacional é quem vai fazer esse papel dentro dessa equipe de reabilitação. Ele vai atuar, vai reabilitar e vai também prevenir que a doença atrapalhe nessas aquisições desse paciente. Além do terapeuta, outros profissionais podem atuar nesta reabilitação? Sim. Na verdade, o atendimento da doença de Parkinson, ele deve sempre começar pelo médico neurologista. Assim que começarem os sintomas, o paciente, ele deve procurar o neurologista, que é quem vai fazer os exames, vai definir o diagnóstico. Então, só ele é o profissional que vai diagnosticar realmente se o indivíduo está com a doença de Parkinson ou não. A partir do diagnóstico, ele vai prescrever a medicação, pode prescrever algum procedimento cirúrgico, desde que seja adequado para aquele paciente, mas isso só o médico neurologista pode definir isso, o neurocirurgião. E a partir desse momento, ele vai encaminhar para outros profissionais. E esses profissionais, como nós já falamos aqui, seria o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonaudiólogo, o psicólogo, que é muito importante nessa fase, principalmente de aceitação do diagnóstico, para mostrar para o paciente que não acaba ali com aquele diagnóstico, que ele pode ter uma vida pela frente. Eu vejo o paciente, há pouco tempo atrás, lá no projeto, um paciente falou que a vida dele se transformou para melhor depois do diagnóstico, porque ele descobriu coisas que ele não era capaz de fazer, e ele passou a ser campeão em algumas modalidades esportivas, e isso é muito importante também, um apoio psicológico para o paciente e para os familiares, que também são envolvidos nesse processo da doença. Existe uma reversão para essa doença? Não existe, até o momento, uma reversão 100% eficiente, né? Como eu já falei para vocês, alguns tipos de cirurgia diminuem os tremores, algumas medicações também inibem os sintomas, todas elas, como eu falei também anteriormente, prescritas pelo neurologista, então não é porque uma pessoa toma um tipo de medicação que vai servir para todos, né? O neurologista que tem que prescrever, mas o atendimento multiprofissional, né? O acompanhamento de um educador físico, a musculação, como a gente tem visto, elas podem minimizar os sintomas. Então, o doutor Eric, ele sempre relata que chegam pacientes lá que você, assim, vê eles muito comprometidos, teve até um que não foi possível enquadrar para o pilates, mas que conseguiu ficar lá na musculação e os sintomas diminuíram muito. Quando eu cheguei um tempo depois lá de novo na sala de musculação, que eu vi o paciente, eu fiz, olha, agora nessas situações ele teria tido condições de fazer o pilates, porque ela diminui bastante, melhora muito a capacidade motora, a capacidade funcional desse paciente. E em que o pilates interfere positivamente para essa reabilitação? Bem, o pilates, ele exige um pouco mais de coordenação, né? O pilates, na verdade, ele não está sendo realizado lá na UEP, ele está sendo realizado no Instituto Corpore, um parceiro nosso. E aí ele vai trabalhar a parte de respiração desse paciente, ele trabalha o alongamento à medida que ele fortalece, ele trabalha um controle corporal muito grande. Então, o pilates antes era chamado de contrologia, porque ele faz com que durante cada execução de exercícios, você controle toda a musculatura do seu corpo. E isso requer um pouco mais de consciência corporal, o que não é possível para alguns pacientes de pilates em graus mais avançados. Por isso que, para o pilates, a gente teve que selecionar pacientes com menos, em estágios mais precoces da doença. Existe algum portador de Parkinson que já desencadeou um outro tipo de patologia? Ou, enfim, algum tipo de desvio de conduta? Alguma coisa nesse sentido? É muito comum em pacientes com Parkinson eles desenvolverem depressão, e por isso que é tão importante o acompanhamento psicológico. Então, eles têm uma tendência à depressão maior do que as pessoas sem a doença, por conta dessa alteração no convívio social, por conta dessa limitação que eles passam a apresentar. Então, eles passam realmente a ter quadros depressivos mais comuns que a população geral. Há também outros movimentos involuntários que podem surgir no decorrer da doença, que a gente chama de disinesias. Então, eles passam a apresentar outros tipos de movimento que não seriam aqueles tremores. E aí, algumas vezes, eles são controlados pela medicação, ou são agravados pela medicação. Só para a gente entender, e quais seriam esses outros movimentos? São movimentos contorcidos, movimentos em que o paciente apresenta torções de estruturas. Então, são... A gente chama, como eu falei para vocês, de cinéticos, mas tem outro nome também que é Coreia. E Coreia significa dança, né? É uma palavra. Ok. A fisioterapia, ela pode atuar preventivamente ou não? Todos esses profissionais que eu citei aqui, inclusive a fisioterapia, eles têm o papel também de atuar na prevenção. Não na prevenção da doença em si, né? Prevenção para algumas doenças neurológicas, principalmente as doenças neurodegenerativas, seria a atividade física, porque a gente sabe que o exercício físico, ele é neuroprotetor. Mas a fisioterapia, a partir do momento que ela intervém no início da doença de Parkinson, um dos objetivos dela é fazer com que os sintomas, eles se instalem de forma mais lenta, ou seja, eles não... Ele não tenha uma evolução muito rápida dessa doença. E agora vamos falar diretamente do projeto. Como é que eu posso ter acesso ao projeto? Com quem eu devo me dirigir? O que devo fazer? Bem, o projeto acontece no LERES, Laboratório de Exercícios Resistidos, lá no Campus 3, fica na João Paulo II, entre Vileta e Timbó. Você chegando lá, você procura onde fica o LERES, e lá pode procurar o Antônio, que trabalha lá com a gente, ou o professor Eric, que é o coordenador do projeto. E geralmente está de portas abertas, a maioria dos pacientes, tem uma quantidade de alunos. Como eu falei para você, o atendimento é individualizado, então tem uma quantidade de alunos muito grande para abraçar esses pacientes que nos procuram. A gente até abriu mais vagas, né? O Eric abriu... Mas de quantos são atendidos, você tem ideia? Olha, tem em média em 60 pacientes lá no projeto. E a gente não tem, assim, uma infinidade, a gente viu ainda agora há pouco, de 5.200 pessoas que são acometidas, né? É. Mas é um grande trabalho. Isso, mas aí tem aqueles pacientes que são do interior, né? Há pouco tempo atrás eu participei desse levantamento. Tem aqueles que não teriam, que já estão em estágios muito avançados, que não têm condições de fazer. E tem aqueles que fazem a opção também por fazer em clínicas particulares. Então, alguns que faziam pilates, quando a gente oferecia para fazer a musculação, eles diziam que preferiam uma academia mais próxima da casa deles, porque as academias, elas são acessíveis e, como eu falei para vocês, é o mesmo exercício. A diferença é que lá no projeto eles são acompanhados... Mais personalizados. É, de forma individualizada. O que isso, numa academia comum, geraria um custo muito alto, né? Para o paciente. Então, na verdade, todos têm acesso ao projeto? Todos teriam acesso ao projeto. Nós temos algum número de contato, alguma informação que pudesse... No momento, não tenho número de lá, mas em algum outro momento a gente poderia passar. Ah, é só ali. Então, as pessoas podem ligar para cá, para a Rede Nazaré Televisão, pelo nosso WhatsApp também, solicitar o telefone do projeto, que a gente vai ter maior carinho em fornecer. Você falou de profissionais, mas falamos até de prevenção quanto à doença, não, mas ao tratamento. Quando a pessoa se dirigir ao projeto, ela precisa estar com esse diagnóstico fechado? Isso, precisa ter o diagnóstico clínico, como eu falei para você, o diagnóstico feito por um neurologista de que ele realmente tem a doença de Parkinson. Porque a doença de Parkinson, como ela não tem um início comum para todos os pacientes, varia muito, ele pode estar apresentando uma outra doença e aí o neurologista é quem vai fazer esse diagnóstico, quem vai confirmar esse diagnóstico e aí os pacientes a gente matricula quando ele já tem esse diagnóstico fechado. Eu queria que você falasse também sobre o outro local onde você trabalha, em que existe outra equipe multidisciplinar também que faz esse tratamento e como é o acesso até ele. Isso. A UEP, ela também dispõe da UEAFTO, né, que é a Unidade de Ensino e Assistência de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Ela funciona como um centro de reabilitação. Porém, hoje, não só são fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Nós temos do assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonaudiólogo e fisioterapeuta. Então, o paciente geralmente é encaminhado pelo médico, ele tem que ter a guia de encaminhamento para ter acesso lá. Procura lá a UEAFTO, que fica localizada na Perebebuí, desculpa, na Romulo Maiorana, né, a entrada fica ali por trás. É na antiga 25 de setembro. É, na antiga 25 de setembro. Fica localizada atrás daquele centro de saúde escola do Marco, né, o posto do Marco, que fica ali na 25. Então, por trás nós temos a UEAFTO, mas para ter acesso ao atendimento da UEAFTO, ele tem que trazer o encaminhamento de um neurologista, uma guia de encaminhamento. Então, com esse diagnóstico fechado, ele recebe tudo, uma linha de tratamento. Isso, aí ele entra lá, o médico geralmente encaminha ou para fisioterapia ou para terapia ocupacional, ele encaminha para um profissional específico. E quando esse paciente é absolvido lá pelo sistema, lá é um pouco, a demanda é um pouco maior do que no projeto. A gente, às vezes, demora um pouco para iniciar o atendimento, mas quando ele é absolvido, a gente vai vendo quais os outros profissionais que ele necessita e vai fazendo o encaminhamento dele e ele termina sendo atendido pela equipe multiprofissional. Uma última pergunta. Existe um período, um tempo para esses atendimentos? Como assim? Em quanto tempo, por exemplo, o projeto ou lá no local, eu posso tratar durante três meses? Após três meses, não tem mais? Não, a musculação, ela está sendo, como é que eu posso falar? Ela não está tendo interrupções, exceto nos meses de férias. Então, como lá é uma instituição de ensino, ela acompanha os períodos de férias, né? As férias do meio do ano, as férias de julho e as férias de final do ano. Mas há um ano e meio, dois anos, esse projeto tem acontecido de forma sem interrupções, exceto pelos períodos de férias. E aí você chega lá, você começa o tratamento e permanece. Então, tem pacientes que estão lá desde o início e tiveram uma melhora fantástica. Então, não existe um tempo para isso. Ele pode ficar o tempo de tratamento possível. Isso não. Agora, lá na UEAFTO teria. Lá na UEAFTO, geralmente, a gente, para que a gente atenda todo mundo, a gente faz, geralmente, 20 sessões com esse paciente. Aí, dá uma pausa no tratamento, geralmente, encaminha ele para algum outro serviço, para que ele não tenha prejuízos. E, então, a gente convida outro paciente que estava aguardando para ser atendido. Perfeito. Obrigado, Dessa, pela informação. Acho que foi muito esclarecedor para as pessoas que estão em casa e que, justamente, tenham alguma, enfim, alguma variante desta doença. Muito obrigado pelas suas informações. Ok. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Se quiserem aparecer lá na João Paulo II, no LERES, as portas estão abertas, o atendimento lá é de excelência e fiquem à vontade. Tá certo. Muito obrigado. Você pode participar sempre aqui do programa Diálogo Aberto. É só enviar perguntas para o nosso WhatsApp, número 988023444. E, então, até a quinta-feira que vem. Até lá.